Vamos recomeçar, peraí, peraí, se jogou mal pra prima, cara, salve Igor, como é que você tá, meu queridão, tudo certinho? Redlands, aí, vambora, aí, cadê ele, que joguei esse jogo aqui, ó, muito, mas muito, muito, muito tempo da minha vida. Bora. Ah, o DMM, ai, 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 que isso, rapaziada, vamos, vamos tranquilo? Jogou no PS2, tira pra PS2? Como é que tá o volume, meu queridão, tá, tá muito alto, tá muito baixo, conta pra mim. Tá ótimo, beleza, então. Salve, Ravena, como é que você tá, tudo certinho? Seja muito bem-vinda. Que é a vontade. Para interagir ou apenas assistir, fechou? Que é a vontade. Isso aqui, chat, eu joguei muitos, mas muitos anos da minha vida. Anos e horas, com certeza. Eu tive... Eu tive o Play 1 por muito, mas muito tempo. Meu, eu esqueci disso. Meu irmão, eu tô com medo de passar você, carro da M&M. Não acaba, não? Era PS1... Pode, vai, eu tive os dois consoles ao mesmo tempo. Ah, entendi, entendi. É, não, eu tive primeiro o PS1. Aí eu joguei ele no Play 1. No Play 2 eu nunca achei. Pra comprar, nem nada. Eu não lembro se tinha retro. Salve, Felipão. Como é que você tá, meu querido? Vamos olhar pela raid, meu querido. Meu xará. Bateu aí, meu queridão. Tamo junto demais, Felipão. Tamo junto demais, meu querido. No que vamos, chat. Bora. Não você se sente especial? Um blend especial que vem aqui. Agora, lembre-se de como isso se sente. Piste-her. Entrei. Beleza. E agora, o que é isso aqui? Opa, feliz aniversário. Feliz aniversário. Pô, feliz aniversário. Feliz aniversário é uma brincadeira, hein? Tá de mau gosto, inclusive. Para de feliz, rapaziada. Para de feliz. É isso. Bau. Bautica, bau, bau. 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 Early Irvam. 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 Cat, nós estamos das montanhas. Já passamos todas as anteriores. E jogamos a primeira contra a lenda, tá? Então já liberamos o carro da lenda. Caramba. Aí tinha um quarto ali que eu não peguei. Nossa, essa aqui é ruim, lembrei. Ah, meu Deus. Esqueci que não freio no L2. Os cortes dessa aqui é bom pra caramba. Bom sim, né? Pede um poder. Ou no sentido de você não... Não fica perdendo tempo fazendo 80 curvas. Mas esse aqui é o meu memezinho. Carambola. O cara chegar em mim é que ele vai me arrebentar, tá? Corta, corta, corta. Eu pensou, chat, daí não era um corta caminho? É foda. Ai, eu entendi. Nossa, eu tenho... Foda. É chato, tem que ir pelo lado da direita. Ali faz uma curva totalmente desnecessária. Sparmy. Sparmy não, pô. Sparmy, é aí pegado. Vou confiar. Confiei que não ia pegar, hein. Pô, isso e eu vi uma Sparmy. Ah, e a brincadeira comigo? Só veio o deslizamento, mano. Jogou Destruction Derby pro PS1? Cara, se eu disser que sim, eu estarei fazendo um leve levantamento. Complicated. É, não que eu lembre. Não joguei que eu me lembre. Mas eu sei que ele é bem parecido com o Twisted Metal, não é? Tipo, bem parecido assim, né? Os carros se destroem, né? Mas esse Demolition Derby aí eu já vi, né? Claro. E já ouvi falar muito dele. Eu ouvi falar muito desse safadinho aí. Salve, TV Nóbrega. Tamo junto demais, meu queridão. Vou te obrigar pela sua presença. Tipo o Ruckfest da atualidade. É isso aí que eu tava pensando mesmo. É bem isso aí que eu tava pensando mesmo. Beleza. Bora. Mas... Cadê, Lé? Eu estou pensando. Como podemos ver, já estou fazendo, né? Em rejogar alguns jogos de... De... Play 1. E talvez alguns de Play 2 também. Ai, pelo menos um... Pelo menos um zoomzinho ali. Eu sei que eu vou jogar. É o Naruto Chronicles 2. Esse eu joguei demais também. Ah, o Velt Lotus. Mas... Tem um que tá na minha lista do Play 1, que é o Tarzan. Esse eu nunca fechei. Assim como esse aqui eu nunca fechei. Porque eu era uma criança de... Porque eu era uma criança de... Sei lá quantos anos. É, rapaziada. Vamos na calma. Dino Crisis. Dino Crisis. Então, Ravena, esse... Oh, meu Deus do céu. E confesso que eu nunca joguei. Valeu, meu príncipe. Confesso que eu nunca joguei Dino Crisis. Confesso. Tenho que ser sincero. É bom, é bom? Eu sempre quis jogar, mas... Nunca consegui. Palhaço. Muito bom. Ah, então beleza. Vou deixar na minha listinha. Eu do... Ai. Por quê? Por quê? Seu pai jogava com você? Aí sim, hein. O primeiro é o melhor. O dois... Peraí, 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 peraí. A freeze é foda. O primeiro é o... Ai. O primeiro é o melhor. O dois também é... O três é uma lástima. Então já sei. É isso. Eu vou ter que jogar só um. Um e o dois. Beleza então, beleza então. Vai entrar na minha lista o Dino Crisis. A crise dos dinos. Rock and roll. Aqui. Aqui. Não se preocupe, isso acontece com todos. Uma vez. Eu só não lembro, chat, da próxima pista. Próximo campeonato ali, eu não... Confesso que eu não lembro muito das pistas. Chegou no outro. Não vou entrar aqui não, porque isso aqui é brincadeira. Ah, eu queria ter entrado. Chegou! Meu Deus. Quem foi o palhaço que jogou isso daqui aqui dentro? Posso estar sabendo? Oh, meu Deus. Nossa. Ele corta caminho, tira... Bastante coisa, rapaziada. Falou. Não é esse. Meu Deus. É aqui. Não tinha nada? Puxa. Beleza, então, né? Vou continuar por aqui mesmo. Esse aqui é bonzinho. Wister. Ok. Breeze. Salve, Mila. Boa tarde, minha querida. Como é que você está? Tudo certinho? Tudo certinho? Louco, chato. Tomei de revesgueio dele? Ah, está de brincadeira. Que isso? Para me ajudar nessa merda ainda. Que isso, chato? Aí, eles estão super de brinquedo. Esse eu pego. Vai fora. Não vou conseguir pegar essa merda desse porta-caminho nunca. É fora. Caramba. Usei de... Elis. Uou! É isso o seu almoço? É, chato. Aquele que cruza os negocinhos ali foi o único que eu não peguei. Ai. O único corte é que eu não peguei ainda. Essa parte aqui é uma brincadeira. Não se sinta especial, é? Você vai ver só o Don't Feel Special. Seu palhação. Aqui, chato. Acabou. Esse aqui é o melhor. Duas alegria, duas alegria! Trei! Boa-boa-boe! Boa-boa-boaa! Boa-boa-booo! Boa-boa! Circles Minimals Ah, David Allison Tá na minha lista, meu príncipe Bora, chat